Fala pessoal, fazendo um vídeo aqui rapidinho para mostrar para vocês aí como acessar o YouTube nessa televisão aí, nessa Semptoshiba. Então vamos lá. Vamos baixar aqui o download, fazer o download aqui do drive da televisão no site da própria Semptoshiba. Aqui no Google você vai digitar Semptcl. Você pode pegar o primeiro ou o segundo aqui. Vamos pegar o segundo link aqui. Aí você vai aqui em suporte. Vai um pouquinho para baixo aqui. Aqui tem a download de manuais softwares. Então você vai acessar esse link aqui e você vai chegar nessa parte aqui, download de manuais e drivers. Como é televisão, a gente vai aqui em televisores. Televisores. Aqui ele pede para informar o número de série. São seis primeiros dígitos, tá? Então eu vou colocar o número de série da minha televisão aqui. Aqui é 924995. Seis dígitos. Então, para você achar o número de série da sua TV, só ir atrás dela. Está nessa etiqueta branca aqui, ó. Seis primeiros dígitos. Pode ver que já apareceu aqui algumas coisas aqui, ó. Manual, driver. Então o nosso é esse daqui, ó. No caso a minha é 32 polegadas, né? Se você for de... Se bem que aqui só tem 32... Deixa eu ver. Não, tem de... É. Aqui só tem o drive de 32, de 40 aqui não tem. Aí tem o manual de 40 também. É... Pode baixar o manual de 32 polegadas também, se você quiser, para entender como é que funciona. Mas, como eu já sei aqui, eu vou só fazer o download do drive. Então vamos baixar. Ó, aqui ele já está baixando. Então aqui, ó. Já baixou o arquivo. Aí vamos lá pegar esse arquivo. Vou mostrar na pasta. Ó, o arquivo está aqui. É um arquivo zipado, tá, pessoal? Vamos copiar esse arquivo aqui. Vou copiar ele inteiro mesmo e vou colocar no meu pendrive. Você tem que ter um pendrive, tá? E a gente vai fazer esse método pelo... Pelo pendrive. Depois a gente conecta na televisão. Vamos aqui no meu pendrive. Aqui já tem uma pasta, mas não faz mal. Vou colar aqui dentro. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like, dar um joinha no vídeo para ajudar aí, tá, pessoal? E cada like que eu conseguir aí eu vou... Eu vou estar... Vai estar me ajudando bastante aí, tá? Só vou esperar copiar aqui. Ele tem... Deixa eu ver o tamanho dele. 109 Mega. Bom, o que ele está fazendo? Está copiando aqui para o pendrive. Só vamos aguardar aqui. Beleza. Aqui copiou. Aqui eu venho então... Ele está zipado, né? Então eu venho aqui com o botão direito e vou extrair aqui dentro. Ó, extrair aqui. Você tem que ter um in-rar na sua máquina aí, tá? Ou outro... Ou outro extrator aí, como um zip, tem vários. Eu uso um in-rar. Então aqui, ó. Vamos extrair aqui. Agora vai extrair para dentro do pendrive, para a raiz aqui, né? Vamos aguardar um pouquinho. Só vou dar um pause e já volto. Bom, ele terminou, daí ele criou essa pasta aqui, ó. Vamos entrar nessa pasta. Aqui a gente vai ter dois arquivos. Um é um PDF. Aqui é bom a gente abrir para dar uma olhadinha, né? Só para a gente ler o que está escrito aqui, rapidinho. Aqui ele vai te dar uma... Um manualzinho, né? Uma dica ali de como fazer. Ó. Então aqui ele vai te mostrar como é que tem que ser feito aí. Tá? Se você quiser ler aí, fica à vontade aí, tá galera? Bom, se você leu ali então o manual, você sabe já o que fazer, né? A gente vai pegar esse arquivo aqui, ó. Vamos extrair aqui. Vamos... Desipar aqui dentro, né? Extrair aqui. Ó. Kkmtuupgrade.bin. Esse aqui é o arquivo de atualização da televisão, tá? Esse aqui é o arquivo mais importante. Só vou extrair o pendrive aqui já... E já vou mostrar como é que faz. Então galera, aqui ele terminou de extrair. Ele gerou esse arquivo aqui, ó. Esse meu... Aqui está com um ícone amarelinho, tá? Mas o seu pode ser um outro ícone, tá? Não importa. É porque eu tenho um outro programa aqui. Que é o Power ISO. Por isso que ele ficou nesse formato. Mas o importante é ter esse arquivo aqui, tá? O tamanho dele é 110 MB mais ou menos. Então vamos copiar esse arquivo aqui, ó. Vamos recortar ele. Vamos recortar mesmo. E vamos colocar na raiz aqui, ó. Do... Do pendrive. Então vamos clicar no pendrive. E vamos colar ele aqui dentro. Beleza. Ele ficou colado aqui, ó. É isso que a televisão precisa. Ela vai entrar diretamente nesse arquivo aqui. Beleza, pessoal? Dá um like. Dá um joinha aí. Curta o vídeo aí. Compartilhe, tá bom? É... Vamos agora fazer esse procedimento na televisão. Só um momentinho. Então aqui está o pendrive com o arquivo, tá? Então com esse pendrive em mãos aqui, ó. A gente vai colocar na porta USB da televisão. Tá bom? E vamos atualizar. Bom, já liguei a televisão ali, tá, galera? Agora a gente vai pegar... Aqui no controle remoto aqui da televisão. Vamos pegar a tecla menu aqui. Certo? Não está focando aqui. Nós vamos pegar a tecla menu da televisão. Vamos apertar menu. E aqui a gente vai em... Em configuração. Vai pro ladinho aqui, ó. A gente vai em atualização de software. Vai pro lado. Ele vai perguntar se deseja atualizar. Só dá um sim. Com o pendrive conectado ali atrás. E vamos dar um sim. Então agora a TV vai achar aquele arquivo lá. Que a gente colocou ali na... Na raiz do pendrive. E ela já está atualizando. O aparelho tem que estar ligado, tá? A televisão tem que estar ligada. Cuide pra ninguém bater na tomada, alguma coisa assim. Senão pode dar... Você pode perder a TV. Só aguardar agora, tá? Dê um like aí no vídeo. Compartilha aí. Comente. Que é muito importante pra mim, tá galera? Vou dar um pause aqui e já retorno. Bom, aqui ela está terminando. Beleza. Agora ela vai reiniciar. Bom, aqui ela reiniciou. Escolheu o idioma. Português. Automático. Aqui é padrão, tá? Casa. Configurar rede. Eu vou pular esse aqui, tá? Vamos sincronizar os canais, baixar os canais aqui. Deixa eu dar um sim. Iniciar aqui. São as configurações básicas da televisão, tá? Então vamos aguardar eles acharem... Sincronizar os canais aqui. Já retornamos. Bom, ali já terminou. Então a gente vai aqui na tecla menu de novo do controle remoto. No meu caso aqui eu vou configurar a rede, tá? Então a gente vai clicar em menu. A gente vai aqui até em configurações. E aí vai para o lado aqui. Ela é meio lenta essa televisão, tá? Deixa eu só ir para o lado aqui. Você vai em configuração de rede. Eu vou configurar a rede Wi-Fi, né? Ó. Se você tiver LAN aí por cabo, é aqui, tá? Não. Aqui é o status dela. Se você tiver Wi-Fi, é aqui que configura. Se tiver LAN, é aqui. No caso do meu é Wi-Fi. Então é aqui no meio. ID da rede, é o nome da rede. Eu seleciono o ID de rede, dou um Enter. Ele vai procurar a rede disponível. Ele achou a minha rede essa daqui, ó. Leandra Z Play. Vamos conectar nessa rede. E aqui embaixo na senha, digitamos a senha da rede. Minha senha só tem número. Então eu vou aqui na tecla Shift. Dou um Enter na Shift. Mais um Enter aqui na tecla Shift. E digita a senha. Oito. Então ele já foi conectado. Ele já foi digitada a senha. Eu venho aqui nessa tecla Return. E dou um Enter. Daí eu venho pra baixo aqui. E vou aqui em Conectar. Só dar um Enter no controle remoto. Tá conectando a internet. Só aguardar um pouquinho. Conectou. Aí aqui no controle eu aperto a tecla Exit. Depois aperto a tecla Internet. Na minha tem a tecla Internet, tá? Muitos de vocês não vão ter essa tecla. Nesse modelo meu tem a tecla Internet. Clico aqui. E tá aí. Lembra que antes era uma Smart V? Agora ela virou uma Smart V Lite. Mudou o nome ali. Aí mudou algumas coisas aqui. YouTube. Vamos lá no meu aplicativo do YouTube. Estamos acessando o YouTube agora. Dê um like no vídeo aí galera. Compartilhe. Dê um joinha aí. Vamos acessar o YouTube aqui. Vamos ver se vai funcionar agora. Antes não funcionava. Talvez depois dessa atualização ele vai funcionar. Só aguardar carregar aqui. Beleza. Aqui tá aí o YouTube. Vamos colocar um vídeo qualquer aqui. Só navegar aqui pelas teclas do... Do seu controle. Vamos botar um vídeo qualquer aqui então. Tá. Vou colocar esse daqui. Vamos ver. Você vai rodar. Beleza. Então aí tá o vídeo do YouTube rodando normalmente. Antes não funcionava. Agora está funcionando 100%. Então aí está o vídeo. Beleza galera. Dê um joinha. Compartilhe aí. Comente o vídeo aí. E muito obrigado por assistir. Até mais.